Um, dois, três... Diversos gêneros musicais, né? E de não ter fronteiras, assim, né? Eu sabia falar de tudo sobre Beatles, assim, experto em Beatles. E, ao mesmo tempo, era um cara que ia no show do João Gilberto e se emocionava, entendeu? Todos os álbuns dele são perfeitos, né? Eu acho que junto com o Noel Guarani, que o Flávio Bassa é o maior compositor da Gaúcha. Flávio Bassa e Noel Guarani, pra mim, eu... Bato e pau. E ele largou uma banda que tava assinada, que é a banda mais rara do mundo, pra começar uma banda nova, tipo assim, que tu imagina, tu vai... Acho que é uma banda nova, vai assinar com uma gravadora também. E ele foi, fez com as gabinetes, os caras assinaram com uma gravadora e Beto Almeida. Eu acho que foram lutando grandes quanto tem de tempo. Porto Alegre é a grande influência também do Flávio. Eu nunca vi o Flávio falar mal de Porto Alegre. Ele adorava essa cidade. Júpiter atualiza mutantes, crítica da Folha de São Paulo. O poder superior. Ele sempre falava não. Ele olhava pra cima, assim, e dizia não. O poder superior diz que eu não estou pronto. O Flávio era uma pessoa especial mesmo, sabe? Ele tinha um jeito, assim, de olhar a vida, né? De encarar a vida muito peculiar. Porque tudo era muito intenso, assim, tudo era arte, sabe? Flávio Basso foi pro espaço sideral. Lá em Júpiter o garoto foi viver. Flávio Basso foi pro espaço sideral. Lá em Júpiter o garoto foi viver. Pessoal, queria convidar vocês a prestigiar, colaborando de coração e com alguma granita aí pro projeto que tá no Catarse, né? O garoto de Júpiter, da Bia Werther, sobre o Flávio Basso, Júpiter Maçã. Ok? Conto com vocês! Conto com vocês! Cristiane M